Olá pessoal uma boa tarde a todos sejam bem-vindos a mais uma edição aqui no canal Heitor Tech meu nome é Heitor Mello e no vídeo de hoje vai ser redirecionado para novos usuários que estão comprando um novo computador seja ele desktop ou notebook e principalmente aos novos usuários que estão conhecendo pela primeira vez o sistema profissional Windows 11 então vou dar aqui para vocês duas pequenas dicas sendo a primeira a Windows Explorer o gerenciador de arquivos para você ter acesso mais rápido as suas pastas abrir os seus documentos através da redução do clique do mouse dos cliques consecutivos e reduzir ou dois tipos de cliques consecutivos do mouse e a segunda dica é a ferramenta de diagnóstico de hardware onde você vai obter todas as informações detalhadas do seu dispositivo adquirido no caso notebook então a gente vai falar primeiramente dessa segunda opção quando você faz pesquisa pela internet tanto em folhetos, jornais ou revistas a procura de um computador com as configurações que atende as suas necessidades para o uso do dia a dia seja para trabalho seja para estudos seja para diversão ou produzir conteúdos no canal no YouTube então quando você faz uma determinada pesquisa pela internet como exemplo você vai ver determinadas configurações do modelo de notebook que você precisa e vendo aquelas especificações das configurações de notebook talvez lhe agrade dependendo do fabricante seja em Samsung, Lenovo, Dell, etc. Porém quem tem preferência de comprar o seu computador diretamente na loja física você chegando lá perguntará ao vendedor o modelo de notebook que você queira. Nem todos os vendedores que demonstram o nosso modelo de computador possa dar especificações mais detalhadas da configuração da sua máquina então ele informa as configurações básicas do novo computador então para você não ter tantas dúvidas se adquiriu realmente o computador correto você precisa utilizar uma ferramenta que vai lhe dar todas as informações detalhadas sobre a configuração da sua máquina geralmente é aquela máquina que você escolheu com as seguintes configurações recomendadas por exemplo se você optar por um computador hardware da Intel ou AMD no caso Ryzen você precisa ver certificar que essas são as configurações que você que você quer mesmo após ter adquirido então a ferramenta que vamos utilizar aqui é zpuc essa ferramenta vai lhe dar todas as informações detalhadas desde a memória RAM até as configurações do seu processador é a placa gráfica integrada no caso do seu notebook inclusive para quem utiliza desktop vai poder obter as informações mais completas incluindo a placa de vídeo então você vai entrar aqui o navegador Internet Explorer que eu uso como navegador principal oficial aqui no meu novo notebook que é no Lenovo com precisador AMD A25 então aqui você vai utilizar na busca ZPUZ é essa ferramenta que você vai baixar e utilizar independente de qual hardware você esteja utilizando uma máquina adquirida seja a Intel ou AMD essa ferramenta vai lhe dar todas as informações detalhadas sobre as configurações da sua máquina então vamos lá vou aqui entrar na ZPUZ e vou baixar a versão correta para o meu sistema operacional que é Windows 11 Pro então a gente vai baixar aqui embaixo você tem as opções de baixar o arquivo instalador o arquivo zipado que já vem com a instalação basta você descompostar o seu arquivo zipado ou setup na China e o arquivo zipado na China no meu caso aqui eu vou baixar o instalador mesmo que seja da versão em inglês e aqui vai me dar a informação sobre suporte que você caso que você quer estender o suporte a ferramenta pagando tapa extensão ou baixar uma ferramenta gratuita no meu caso vou baixar a ferramenta gratuita então vou aguardar do onde e vou clicar na opção salvar como utilizando um gerenciador padrão do navegador Microsoft Edge e aqui vou salvar na unidade externa na verdade unidade ssd interna no meu notebook e vou criar uma pasta chamada ZPUZ para poder localizar mais facilmente o arquivo de instalação recomendo que crie uma pasta e dentro dessa pasta salve o seu arquivo de instalação então aqui na pasta eu vou salvar como nome ZPU vou dar o enter a pasta já criada e a gente vai salvar o arquivo de instalação para Windows 11 ou Windows 10 por uma aventura você esteja utilizando Windows 10 há máquinas que saem de fábrica e vendidas diretamente as suas rodas já saem com Windows 11 mas nada impede você instalar Windows 10 temporariamente até encerrar o suporte dele e será encerrado dia 14 de outubro de 2025 Windows 10 Windows 11 o suporte ainda vale então a gente aguarda finalizar o download da ZPUZ e em seguida vamos instalar em nossa máquina o dispositivo a ferramenta de diagnóstico de usuário que vai me dar todas as informações detalhadas sobre real configuração da minha máquina vou deixar até o link na descrição desse vídeo caso você queira baixar o ZPUZ para que vocês possam utilizar essa ferramenta e vou copiar e vou deixar lá salvo na descrição desse vídeo então aqui está o download então vou aguardar finalizar o download do instalador e em seguida vou instalar a ferramenta e após a instalação dessa ferramenta basta você verificar todas as configurações através de guias informativos detalhados sobre o seu arquivo hardware da sua máquina seja ele desktop quanto notebook independente do fabricante do seu dispositivo vamos guardar a fertilização ok vamos guardar a fertilização ok e vamos guardar a fertilização certo então vamos lá vamos lá vamos lá bom finalizou o download do arquivo instalação vou acessar a minha pasta onde eu armazenei e vou clicar com o botão direito do mouse vou executar como administrador é bom que você faça a instalação de qualquer arquivo de programa que você tenha baixado na internet como administrador para que você possa ter privilégios na instalação completa de sua ferramenta ou aplicativo então vou clicar executar como administrador e vai aparecer se você realmente quer permitir a instalação do aplicativo eu digo sim então vou prosseguir aqui para instalação do programa vou dar o next e aqui ele informa o local aonde vai estar armazenado seu programa após a instalação então eu deixo como padrão e continuo e aqui ele vai me dar o nome do programa que será reconhecido onde você vai utilizar para executar após a instalação então eu digo aqui em continuar e aqui eu mando ele criar um ícone na área de trabalho para que eu possa ter acesso rápido ao programa em vez de clicar no minuciar e procurar pelo programa instalado é bom que você cria atalhos de acesso rápido para a área de trabalho qualquer programa que você venha a instalar no seu computador então vou clicar em next e ele vai me dar para todas as informações detalhadas sobre o caminho onde vai ser instalado sobre a pasta criada e o nome do programa então vou clicar em instalar para prosseguir de forma rápida no meu caso aqui eu tenho o SSD instalado na minha máquina no seu caso se for HD ele pode demorar um pouquinho para concluir a instalação o SSD é muito mais rápido então recomendo vocês a fazer o upgrade do HD para SSD sendo assim primeiramente que você faz a cronagem de todas as informações que estão no seu HD para o SSD ok então aqui vou desmarcar a janelinha aqui vou finalizar o aplicativo já instalado então eu vou executar a aplicação que está na área de trabalho então vou procurar aqui como vocês podem ver ZPUZ vou dar dois cliques para abrir para me perguntar se eu realmente quero executar essa aplicação eu digo sim então você aguarda abrir a aplicação que vai verificar as informações do aplicativo e como você pode ver aqui tem as informações detalhadas sobre o adivari na minha máquina então você vai por cada categoria nos guias verificar todas as informações configurações se realmente é as configurações que você realmente decisão de uma máquina ao pesquisar pela internet foleto jornal ou diretamente na loja física onde eu mostro as configurações da máquina na loja física já é diferente são as configurações básicas apresentadas pelo vendedor e pela internet pelo chat do fabricante pode dar as informações mais detalhadas juntamente com as informações através desse aplicativo ZPUZ que lhe dá as informações mais completas para você eu vou deixar esse link na descrição do vídeo novamente para que vocês possam ter acesso direto ao site onde vocês possam passar e por fim uma dica simples para acesso rápido as suas pastas ou abrir seus arquivos ou programas através de um clique apenas em vez de dois clique consecutivos para abrir o seu programa por exemplo eu vou abrir aqui o aplicativo de PDF vou clicar duas vezes nele e ele vai abrir o programa que eu quero agora vou fazer alteração gerenciador de arquivos ou seja explorador de arquivos do Windows 11 para que eu alterne dois cliques apenas um clique é muito simples e fácil de fazer então você vai abrir o explorador de arquivos no caso aqui Windows 11 da mesma forma que você pode fazer alteração com Windows 10 então estou aqui no explorador de arquivos então estou aqui no explorador de arquivos e eu vou clicar nesses três pontinhos que estão aqui vou para a guia opção opções e aqui em opções ele vai me dar as propriedades das opções de pastas que você pode fazer alteração um bem detalhe tome muito cuidado nas alterações que você vai fazer uma simples alteração desnecessária pode fazer alternância não agradável para você o que a gente vai fazer aqui é alternar apenas o clique do mouse reduzir os dois cliques para um clique então para isso a gente vai na opção clicar duas vezes padrão e ver fixado clicar duas vezes e vou alternar para clicar apenas uma vez então vou clicar aqui no botão aplicar vou dar ok beleza agora observem que vou abrir o Adobe Acobrate selecionando ele e clicando apenas uma vez que ele vai abrir automaticamente para você com apenas um clique como vocês podem ver ele abriu rapidamente com o programa através de um clique mesma coisa acontece quando você abre o exercício de arquivos e vai abrir um arquivo qualquer que você tenha armazenado o seu computador o seu computador vou entrar aqui no meu computador vou acessar a minha unidade tá ligar o computador e vou encontrar um arquivo que eu quero abrir se não tiver um arquivo eu posso abrir uma pasta por exemplo para abrir a pasta Adobe com um clique e já me abre a pasta que não conte nenhuma informação a mesma coisa quando você vai abrir um arquivo armazenado no seu computador com um clique ele já abre imediatamente o arquivo em vez de dar dois cliques para você abrir o programa ou um arquivo que você queira executar então essa fomos as duas dicas simples a primeira convencedora de explorador de arquivos onde você pode reduzir dois cliques repetitivos para abrir o programa ou um arquivo de dois para um e a ferramenta de diagnóstico de informações que serve seu hardware da sua máquina seja desktop, notebook para que vocês possam ver as informações detalhadas que realmente é aquela máquina que você comprou com as configurações que vai ser descenda o canal vai ficando por aqui espero que tenham gostado desse vídeo caso gostou curta, comentem, compartilhem, faça a inscrição no canal Heitor Tech ative o sininho das notificações para que vocês possam receber novos conteúdos aqui no canal e é claro ajude o canal a crescer um forte abraço a todos uma ótima semana e até o próximo vídeo tchau